Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mastercard Black Bradesco Prime. Vale a pena manter o cartão do Bradesco Black? Ainda vale a pena ter esse cartão? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o Bradesco é um dos bancos que tem todas as bandeiras do país hoje, né? Com a América Express, Diners, Mastercard, Visa, né? Todas as bandeiras, o Bradesco trabalha com elas, né? E o Mastercard Black faz um tempo que o Bradesco abandonou ele, né? Então, o cartão na época, quando eu tinha esse cartão que eu usava, o Bradesco batia forte em ter um cartão Mastercard Black. Hoje o Bradesco abandonou esse cartão, tanto que vocês vão ver aí a pontuação dele é bem abaixo do que o Bradesco tem com os seus outros cartões de crédito. A anuidade também é um pouquinho salgada pelo que ele oferece, vocês vão ver tudo aqui comigo hoje, referente ao Black, Bradesco Prime e também do varejo, caso você tenha. Vamos conhecer um pouquinho desse cartão. Para começar, a anuidade desse cartão é 1.212, houve uma alteração pelo Bradesco e a anuidade teve uma elevação para o cartão Black Bradesco. Então, esse cartão tem anuidade 1.212, bem acima da média de outros cartões Blacks que nós temos no mercado hoje, tá certo? A renda mínima para esse cartão é 20 mil reais, ou seja, você se enquadrando a uma renda de 20 mil, também pode solicitar o cartão Black do Bradesco. O Bradesco também permite que você solicite cartões adicionais com 50% de desconto, mas dependendo do seu relacionamento com o banco, pode ser que você consiga a isenção da anuidade do cartão, tanto para o titular quanto para os adicionais. A pontuação, você vai se chocar, a pontuação desse cartão é 1.8 a cada dólar gasto, é isso que você ouviu. É 1.8 a cada dólar gasto e a validade dos pontos desse cartão é 24 meses. O Bradesco também não colocou esse cartão no topo de cartões com o benefício de vitalício da pontuação e também reduziu a pontuação que era lá atrás 2,2, caiu para 1.8, né? E quando você solicita o cartão do Bradesco na página principal, o Black nem aparece. Aí você tem que ir clicando na opção da bandeira para poder aparecer o Black para você verificar a possibilidade de solicitar esse cartão também. Como você sabe, esse cartão, por ser Bradesco, o programa de fidelidade é a Livelo. Então dentro da Livelo, você pode transferir para vários parceiros tops aí do mercado. Você pode transferir, por exemplo, a Latam, Tudo Azul, Smiles, TAP, você pode transferir aí para outras parcerias de hotéis, como a Acor, entre outros mais parceiros, tá certo? Por ser um cartão Black, ele tem vários benefícios como esses aqui. Veja. Sala VIP no aeroporto de Guarulhos, gratuitamente. Então você tem acesso ilimitado com esse cartão. Quem tem cartões adicionais, entram grátis no Terminal 3 de Guarulhos, para a Sala VIP 1 e Sala VIP 2. Sala VIP, Lounge Key, nenhum acesso, tá? Então o Bradesco não te dá nenhum acesso ao Lounge Key, tampouco acessos às salas do Bradesco, também você não consegue entrar. Você tem lá, por exemplo, Pricely City, Mastercard Travel Rewards, Assistência Global Emergência, você tem seguro de automóveis, seguro médico em viagem, seguro perda ou atraso de bagagem, garante estendido original, roubos em caixa eletrônica, proteção de compra, cancelamento de viagem também. Tem aí o Mastercard Concierge, 24 horas pela Mastercard, Tratado de Xehen também você tem, além de outros benefícios, como por exemplo, experiências em ofertas, isenção de rolha, assistência de viagem, Mastercard Black. O Bradesco tem aí a cobrança do Spread, que pode ser 5,30, pode ser 5,5, pode chegar até 6. O IOF hoje é 5,38, então se somam, e mais a diferença do câmbio, então o uso do cartão fora do país acaba onerando essas taxas aí para você, tá? Então o cartão tem o IOF, tem o Spread, a taxa cambial com o cartão Black Bradesco, ainda mais a pontuação sendo ruim, 1,8, diferente de outros cartões Blacks, que pontua no mínimo 2 pontos, 2,2, 2,5, 3,5, né? Então o Bradesco Black, ele tem uma das piores pontuações de mercado hoje, para com o seu cartão Mastercard Black, que é um cartão de luxo, um cartão forte ao mercado do Brasil. Leandro, e por que o Bradesco faz isso? Olha, gente, a força do Bradesco são os cartões próprios, né? O Bradesco tem um contrato com a Visa, então a Visa é o carro forte do Bradesco, o Bradesco patenteou a marca America Express no Brasil, em contratos eles são fortes, também tem uma receita muito maior pela America Express, o Bradesco é acionista também da bandeira ELO, ou seja, as bandeiras onde ele mais ganha dinheiro, Visa, ELO e America Express, é onde ele está fomentando a força maior para com esses cartões. E já a bandeira Mastercard Black e bandeira Mastercard, que não tem tanta força, ele deixa de lado o cartão, como que aconteceu com a Mastercard Black. No entanto, os seus concorrentes estão nadando de braçada, porque você pega o Nubank Black, Nubank é forte na bandeira Mastercard, você pega o BRB, forte com a bandeira Mastercard, no caso Black, Millennium, e as demais bandeiras, você pega o Itaú, forte com a bandeira Mastercard, você pega a Caixa Econômica, forte também com a bandeira Mastercard, Banco Brasil, forte com a bandeira Mastercard, o Santander, forte com a bandeira Mastercard, então assim, os bancos estão nadando de braçada, enquanto o Bradesco atinge a bandeira ELO, Amex e Visa, os demais crescem, emitindo todas as outras bandeiras, como Visa, Mastercard, e por aí vai. Mas é uma judiação, realmente, ver o cartão como esse daqui, um cartão bom, bonito, top do Bradesco, deteriorado, a gente pode falar que deteriorou o cartão, para uma versão simples, de um cartão Black, que pontua pouco, e tem a unidade caríssima, que vocês viram aí comigo, aqui no vídeo, tá certo? Então uma análise completa desse cartão, para vocês, eu, na minha sugestão, eu, nessa análise que eu faço com vocês aqui, logicamente, se eu tivesse que escolher um cartão do Bradesco, eu iria primeiro para o Aeterno, se não fosse possível, para o América Express de metal, se não fosse possível, o América Express normal, o ELO Diners do Bradesco, o ELO Nankin do Bradesco, seria as opções, Visa e Enfit Bradesco. Por fim, por último, seria o Mastercard Black, então, por ordem, os cartões que eu almejaria ter do Bradesco, seria o Aeterno, o América Express de Platinum de metal, caso não possível, o América Express normal, o The Platinum Car, o ELO Diners do Bradesco, o Visa e Enfit Bradesco, ELO Nankin do Bradesco, e por fim, por último, o Mastercard Black do Bradesco, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então? Alan Cardoso, um grande abraço, Rodrigo Santos, um grande abraço, Nailton Benedito, um grande abraço, Tereza Cristina, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus. Tereza Cristina, Tereza Cristina,